Do Outro Lado do Estado Quando vi você passar Quis te reter Quis ficar muito ao teu lado Estar colado com você Parece até que não pode ser Que é muito complicado Você do outro lado do estado Não sonhado com você Mas é tão fácil a solução Quase nunca a gente briga Nosso amor não tem intriga Ouvimos nosso coração Mas é tão fácil a solução Quase nunca a gente briga Nosso amor não tem intriga Ouvimos nosso coração Ouvimos nosso coração Que bate em cada ponta da linha do sistema telefônico Espero não estar apônico, acho que ouvi que você vinha Que bate em cada ponta da linha do sistema telefônico Espero não estar apônico, acho que ouvi que você vinha Eu deixo de ver, eu deixo de ver Eu deixo de ver, eu deixo de ver Eu deixo de ver, eu deixo de ver Eu deixo de ver, eu deixo de ver